Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Brando até o Topo aqui no FIFA Street. No último episódio a gente compensou o campeonato de 6v6 aqui, fizemos a primeira fase do campeonato, agora estamos na fase de mata-mata que a gente vai terminar aqui no vídeo de hoje. Vocês disseram pra mim nos comentários do outro vídeo que tem como eu editar um jogador do meu time, porque eu falei que não ia criar um cara, porque senão ele ia começar todo ruim e eu não queria fazer isso, mas vocês me falaram que tem como eu editar alguém que o jogo já me deu, já boladão, que já tá upado e tal, e aí eu posso ter alguém que não vai ser aleatório no nosso time. Então é o seguinte, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim quem vocês querem que seja o sexto integrante do time. Muita gente falou vários nomes, eu não vou citar nenhum nome aqui pra eu não influenciar vocês diretamente na escolha, então diga aqui nos comentários quem você acha que deveria ser o sexto integrante do nosso time aqui. Porque aí eu vou pegar um jogador que já tá pronto, que eu vou usar aqui nesse episódio agora, não tenho o que fazer, mas no próximo episódio eu já vou editar ele pra escolha de vocês, pra daí pra frente, se a gente tiver campeonato de 6v6 ou até algum de 5v5, eu poder usar ele também. Beleza? Bom, vamos pra nossa próxima partida aqui então, contra o time FC FIFA World. Nossa, esse time já morreu já, cara, já acabou o FIFA World já. Vamos lá, ó, o nosso jogador ali é o Mai, ou Mei, sei lá. Eu vou trocar aqui essa formação, eu vou arriscar uma formação diferente, tá ligado? Cadê, ó, tática. Tem essa estilo dinâmica aqui, estilo estática. Eu acho que eu vou testar essa estática aí, porque aí o pessoal troca de posição, mas a formação ali na defesa não fica bagunçada, né? Eu e Hayashi no ataque, maravilha, tá certinho, vamos pro jogo então. Vamos lá então, partida contra o FC FIFA World, vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos ver se nessa partida a gente dá menos rage, mas eu tô vendo que vai ser uma coisa meio difícil. Meu Deus, vem. Ó, botou na cabeça, botou na cabeça. Ô, Hayashi, botou na cabeça, Hayashi, mas tá valendo. Belo drible, que golaço, Mei. Que isso, meu garoto? Ó, pedalou, fez o drible, mandou o chulambaço pro gol. Que maravilha, eu liberei uns gibris novos, mas como faz um tempinho que eu não jogo, eu não lembro o comando desses gibris. Então vai ficar pra próxima aí, né? A bola pro Hayashi. Pega o rebote, boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir uma vantagem boa aqui pra gente poder ficar confortável. Boa, boa. Pedalou. A bola sobrou. Boa. Ih, ficou fácil, hein? Ficou fácil, hein? Apesar de estar no médio, ficou fácil, hein? Boa. Uh, tentei mandar a carretilha, não consegui. Calmou. Calmou. Tem um drible... Não era esse que eu queria mandar. Tem um drible que eu não sei se eu liberei com todo mundo, se eu liberei só com alguns personagens. Eu não lembro agora. Isso! Ah, eu consegui mandar, vocês viram ali? Quer dizer, eu consegui fazer o comando, mas não consegui completar o drible no cara. Boa, Stolen! Ah, vai dar falta. Uh, boa, Stolen. Stolen começou bem o jogo, aí sim. Calma. Isso, não sei se você conseguiu mandar comigo aqui também. Ó, ó. Que isso, garoto? Pedalou. Cortou. Uh, uh. Boa! Ah, emendou a pedalada com um meio de canetada ali, ó. Olha lá, ó. Pedalou, passou por dentro do cara, passou debaixo das pernas dele e foi pro gol. Boa, o time tá jogando bem, o time tá jogando bem. Isso, isso, isso. Vamos com tudo. Acho que essa tática aí é boa, hein, cara? Das posições serem fixas, hein? Uh, nossa senhora! Boa, tem gay agora o lance, hein, garoto? Levei o drible e caiu no chão. Boa. Ah, mano. Começou a palhaçada. Vai. Vai, May. Vai, May. Rouba a bola dele, galera. Boa. Vamos lá. Lindo o drible do Hayashi. Tira o goleiro da jogada. Boa, garoto. Que isso, neném? Que dibre? Ah, ele não mostrou. Não, eu vou voltar aqui. Vamos ver esse dibre de novo. Nossa senhora, ó. Pera aí. Pera aí. Que isso? Não, não, não. Que que é isso? Que que é isso? Não, pera aí. Pera aí. Que que é isso? Que que é isso? Ó. Ó. Pera aí. Ó. Fez o dibre. Nossa senhora. Minha nossa cenoura. Para. Para. Opa, opa. Vai. Vai. Boa, Hayashi. Acalmou. Linda. Calma. Vamos voltar aqui o lance. Vem, May. Isso. Faz uma embaixadinha. Joga na cabeça. Debala as pernas, ó. Uh. O cara botou o pezinho santo ali. Beleza. A bola é nossa de novo. Vamos lá. Pedala. Pedala, pedala. Faz embaixadinha. Opa. Opa. Vem pegar. Vem pegar, garoto. Vem pegar, garoto. Pedalou. Vai, vai, vai. Ah, como é que isso não foi falta, seu juiz? Eu mandei o drible ali. A bola é nossa. Ó. Na cabeça. Vem. Vem. A bola é nossa ainda. Solta para o japonês. Puta, acabou o tempo. Vai. Acabou o tempo não, né? Não deu para completar. Vai acabar o tempo. Já acabou o tempo. Nossa. Deixa para lá. Primeiro tempo. 5x0. A partida praticamente ganha aí. Vamos lá. Eu tenho que lembrar aqui agora os jibri, velho. Será que tem como eu pausar para ver os jibri? Acho que não. Ele até dá umas sugestões de drible para mim ali, mas ele dá um drible muito simples, tá ligado? Que eu sei fazer. O negócio é eu conseguir lembrar dos dribles. Uh. Calma. Ó, vamos ver. Não está liberado, não está liberado. Esse está liberado. Deu falta ainda. Olha isso. Que tosco. Calma. Ó o cara tropeçando ali, mano. Mano, eu não consigo lembrar. Ai. Toma. Ui. Olha esse goleirão, velho. Ai, 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 ai. Ah, mano. Deu falta. Vamos lá. Jogadinha ensaiada. Boa. Boa. Nossa, tem nada liberado para o Sol 7. Vocês viram ali, mano? Eu fui apertando os botões, olha lá. Ele não tem nada liberado, velho. Tem nada liberado. Nossa. Nossa senhora. Olha isso, velho. Olha isso. Recebeu a bola. Tirou do zagueiro. Tirou o zagueiro e o goleiro junto. Entrou de bola e tudo. Tem um comandinho lá que você pode liberar. Que você tem que liberar também. Que é para você poder fazer o gol de cabeça. Assim, você se abaixa. Tá ligado? E dá uma cabeçada no chão. Boa. Calma. Tá ganho o jogo já. Tá ganho. Esse jogo foi easy. Vou até soltar o controle aqui. Vai. Isso. Vai. Acabou. Porra. Vamos lá, então. Vamos para a nossa próxima partida semifinal contra o Street Raptors. E se a gente passar deles, a gente vai enfrentar na final o Trojers. Trojers. Sei lá como é que se fala o nome desse cara. Vamos lá, então. Vamos para o jogo. Eu fiz caquinha. Era para eu ter mudado a tática do time de novo. Eu não mudei. Ficou a tática padrão lá do jogo. Sendo que no último jogo aí, no primeiro jogo do vídeo de hoje, eu usei uma outra, né? Como vocês viram. Então, vamos torcer para que isso não atrapalhe muito, né? Vamos lá. Sai. Sai daqui. Mano, esse cara tem um monte de drible. Esse cara tem um monte de drible, mas eu não sei mandar nenhum, tá ligado? Vamos lá. Toca aí. Não, não era para ter chutado, Lugero. Vamos lá. Boa. Cortou. Cortou de novo. Ai. Vem. Boa. Ó, que isso, velho. Porra, eu tinha roubado a bola dele. Olha. Nossa. Boa, Stoney. Boa, Stoney. Aqui. Isso. Vamos lá. Eu quero. Nossa. Não era isso que eu queria ter mandado, mas tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Nossa Senhora. Boa. Boa roubada. Aqui, ó. Oh, Hayashi. Cruzou todo errado. Nossa. Olha. Boa, Stoney. A bola na sua frente ali, Jeff. Caralho, mano. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Putz grila. Rouba a bola. Rouba a bola. Isso. Boa, Hayashi. Toca aqui no meio. Olha o dinheiro aqui. Ah, mano. Vai chutar ou vou fazer jogadinha ensaiada? Chutou. Fudeu. Fudeu. Boa. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser assim, mano. 2x0. Tem que ir pra cima. Vamos lá. Se tá perdendo, tem que ser menos jibri e mais gol. Ah, Hayashi. Nossa, aí não. Beleza. Boa. Jogou na frente. Não era pra ter tocado, era pra ter chutado o Hayashi. Foda-se. Bom. Vamos ter o segundo tempo aí pra poder virar esse jogo. Ainda bem que a gente fez o golzinho aqui no... No primeiro tempo ainda, pra situação não ficar tão ruim. Boa. Boa. Contra-ataque. Isso. Fingiu o chute. Tirou o goleiro. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ganhar o jogo. Jibri nesse modo aqui não ganha jogo não, velho. O que ganha é gol. Tem que deixar pra apelar no jibri quando for o modo de jibri. Vai, vai, vai. Boa. Só sete. Boa. Hayashi. Hayashi. Ah, mano. Vai. Vai. Isso. Isso. Ali, ó. Ali, ó. Ai, caralho. Dá pra ter jogado debaixo das pernas. Boa, Stolen. Ah, olha esse passe, velho. Não pode errar esse passe. Beleza. Calma, 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 calma. A bola é nossa. O time se movimenta muito mal nessa tática aqui, velho. Passa, Lugiano. Isso. Bala as pernas. Beleza. 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 Boa, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Jogou o cara no chão. Tirou o goleiro e mandou pro gol. Maravilha. Vamos lá. Ah, como é que você falta, velho? Pelo amor de Deus. Ok. Beleza. Do certo. Caralho. A bola não sai do pé dos caras, velho. Vai. Vai, só sete. Isso. Aqui embaixo, aqui embaixo. Calma, calma. Vem. Isso. Deixou sentado. Deixou sentado. Boa. Boa, garoto. Vamos lá. Não. Apertei o botão errado. Faz a falta. Faz a falta. Foda-se. Tá longe. Boa roubada. Boa roubada. Volta o jogo. Aqui embaixo. Isso. Aqui, ó. Ai, caralho. Não funcionou. Nossa, caí sentado agora. Fudeu. Fudeu. Três contra dois. Vai. Boa, só sete. Caralho. Vai. Isso. Pra tranquilizar, garoto. Pra tranquilizar. 4x2. Beleza. Vai. Foi falta? Ah, acabou o jogo, né? Nossa, cenoura. 4x2. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos pra última partida aqui, então. Deixa eu lembrar de trocar aqui agora a tática, né, garoto? Se não... É, estática. Não, dinâmica é a que já vem, né? Ah, ele já memorizou já a estática, né? Dois no ataque. É, ele memorizou a tática já. Ok. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, galera. Vamos pra última partida aqui do vídeo de hoje. Última do campeonato também. Final aí do campeonato de seis contra seis contra o... Trojers, 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 Trojers... Sei lá como é que eu falo esses caras. Vamos lá. Dessa vez eu troquei a tática, né? Porque eu tinha esquecido na segunda partida. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Beleza. Ah, já deu falta. Já deu falta. Tô até vendo já. Já tô até vendo. Ai, quase que eu peguei a bola. Puta, agora eu dei o bosta todo errado. Agora eu dei o bosta todo errado. Que sorte. Vamos lá. Quase a sete. Quase a sete. Porra. Ok. Boa travada. Vamos aproveitar o contra-ataque. Faz só sete. Isso, garoto. Tem que garantir o gol. Tem que garantir o gol. Os Dibre... Os Dibre é depois. O Dibre é segundo plano. Nesse modo aqui o que ganha é gol, né? Dibre não. Vamos lá. Uma bola dele, só sete. Ah, não. Todo mundo passando pelo cara, velho. Calma, calma. Sem pressa. Vem cá, May. Vem cá. Isso. O Dibre novo que eu aprendi, garoto. Humilha na marcação. Fez o cruzamento de cabeça. Quase que saiu o gol, garoto. Que bonito. Vai. Vai. Uh. Vai. Vem, Hayashi. Isso. Linda roubada. Pedalou. A bola é nossa. A bola é nossa. Calma, calma, calma. Vamos lá. Volta o jogo. Toca aqui atrás. Vem, Hayashi. Joga aqui na cabeça. Debaixo das pernas. Que bonito. Opa. Ai, caralho. Agora fodeu. Boa, japonês. Se recuperou. Ah, tá. Vai. Linda travada. Ah, ele vai dar falta. Mano, eu fui na bola, velho. Nossa, era bem que a barreira tirou ali. Vem. Quer pegar? Pega. Pega aqui, ó. Pega aqui, por debaixo das suas pernas. Faz um rebote. Nossa. Toca atrás. Beleza. Vai, Jeff. Isso, garoto. No cantinho. Tem que ser assim, mano. Tem que ser no cantinho. Vamos lá. Calmou. Toca aqui no Mai. Vamos lá, Mai. Cadê o seu Ghibli? Cadê o seu Ghibli? Não era bem esse Ghibli que eu queria mandar, não. Mas tá valendo. Calma. A bola é nossa. Toca aqui em cima. Calmou. Toma esse lençol de ombro. Solta a bomba, Mai. Porra, não foi tão bomba assim não, mas tá valendo. Ai. Boa roubada. O dinheiro. Vai. Vai dar falta. Não deu falta. Que milagre. Só fazer, Hayashi. Puta que pariu. Que isso? Mandou um golpe voador ali. Acabou o primeiro tempo. Beleza. 2x0. Vamos lá. O Mai é o cara mais habilidoso do nosso time. Que é o cara que vai virar alguém que vocês escolheram aqui nos comentários, né? É o cara mais habilidoso do time. Como ele veio depois, ele apareceu já cheio de habilidade pra gente já, né? Já veio pro nosso time. Com vários Ghibli liberados já. Calma. Só sete, coitado. Quase não tem Ghibli. Calma, 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 calma. Isso, vem. Ok. Vamos lá. Cadê? Passa alguém? Isso. 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 Uh, na trave. Ai, fodeu. Fodeu. 3 contra 1. Fodeu. Volta time. Volta time. Volta time. Caralho. Os caras não voltam, velho. Vai levar. Levou. Calma. Calmou. Vem. Ah, não consegui mandar o drible que eu queria. Agora fodeu. Boa. Não acredito, velho. Mano, eu fico muito puto com isso, velho. Olha isso. Olha isso. Eu dou o bot certinho. A bola é minha. Caralho, velho. Cadê? Cadê? Cadê as opções? Cadê as opções? Corta pro meio, Lugiano. Isso. No cantinho. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos lá. Tem que fazer mais um pra garantir aqui. Isso, isso, isso. A bola é nossa. Tira o goleiro da jogada e chuta. Isso. Tem que fazer mais um pra garantir, velho. Dibre é sempre em segundo plano. Nesse modo de jogo aqui, né? Claro. Boa. Boa interceptação, Lugiano. Vamos lá. Pedalou. Pedalou. Fez o giro. Ó, pisou na bola. Que isso? O drible do blanco ali. Não funcionou muito bem, mas tá valendo. Ó, o Solset manda também. Olha lá, ó. O Solset manda também. Levantou. Opa. Boa. Ai, Jeff. A bola é nossa. Vem. Vem. Ô, é falta. É falta. É falta. Cadê? Cadê as opções? Isso. Ih. O cara atirou na hora do chute. Vai, o Solset. Vai, o Solset. Ô, Solset. Ô, Solset. Puta que pariu, velho. Ainda bem que a gente fez dois gols lá pra garantir, lembra? Vamos lá. Ai, tentei. Nossa senhora. Ô, Solset. Tá mal hoje, hein, Solset. Ok. Aqui, ó. Pro Jeff. Só fazer, Jeff. Cacetada, viu? Só fazer. Vai, Lugero. Vai. Isso. O goleiro deles deu mole ali. Entregou a paçoca. Tá ganho o jogo. Tá ganho. Eles têm 10 segundos pra fazer dois gols. Vamos lá. Vamos lá que a bola é nossa. Daqui, ó. Ó o golaço. Toma esse drible. Ah. Acabou. Acabou. É nossa. Porra. Vamos lá, time. Boa. Campeão de mais um torneio aí. Ó, os troféus tão melhorando. Os troféus tão melhorando. Em busca de um troféu que seja realmente de ouro, né? Você ganha um campeonato e não vem um troféu de ouro, né? Mas tá valendo. Ganhamos o campeonato. Vamos ver pra qual nível a gente vai subir ali do ranking, né? Tá lá, ó. Vamos subir. Ganhamos 3.900 pontos. Vamos subir pra... Ó, já estamos em primeiro. Nossa, já estamos em primeiro do ranking nacional aí, ó. Maravilha. E com isso a gente liberou também aqui o último campeonato desse estágio, que é o campeonato de 5 contra 5. E isso é coisa pro próximo episódio, beleza, galera? Então é isso aí. Não esquece de deixar aqui nos comentários quem você acha que eu devo editar lá do May, do May, tanto faz, pra poder ser o sexto jogador do nosso time. Beleza? Dá um like também se você gostou desse vídeo aí. Não é inscrito no canal? Se inscreve também pra não perder os próximos, ok? Então é isso aí. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.